Pode ser anunciado amanhã, será, depois de anos de discussão, durante a cúpula do Mercosul, o esperado acordo comercial entre o Bloco e a União Europeia. Do Uruguai, o repórter Túlio Amancio traz os detalhes. O presidente brasileiro desembarcou e foi direto para a casa de Pepe Mujica, ex-presidente do Uruguai, com quem mantém boa relação. Mujica vive numa chácara simples, a cerca de 40 quilômetros do centro de Montevideo, onde foi condecorado por Lula com o grande colar da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, a maior honraria concedida pelo governo brasileiro a estrangeiros. De todos os presidentes que eu conheci, que eu tive amizade e que convivi muitos anos, o Pepe Mujica é a pessoa mais extraordinária que eu conheci. O presidente eleito do Uruguai, Yamandu Orsi, que toma posse em março, foi convidado para o encontro. Aqui na cúpula do Mercosul, Orsi quer mostrar que acredita mais na força do Bloco do que o atual presidente, Luiz Alberto Lacadiepou, que na avaliação de diplomatas brasileiros não se empenhou o suficiente para o acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia se concretizar. O acordo com o Bloco Europeu vem sendo costurado há mais de 20 anos e promete ser a cereja do bolo desta cúpula nesta sexta-feira. Isso depois que as negociações foram retomadas no começo do ano passado. Até a Úrsula von der Leyen, a presidente da Comissão Europeia, veio não para a chácara do Mujica, mas para a principal reunião do Mercosul aqui no Uruguai. Von der Leyen chegou de surpresa nesta quinta, sem constar na agenda oficial, e foi recebida por Lacadiepou. Na internet, publicou que a linha de chegada do acordo está próxima. Segundo o chanceler do Uruguai, Omar Paganini, todos os países do Mercosul concordaram sobre o texto do tratado, que deve ser anunciado nesta sexta pela manhã. Na prática, os blocos prometem desburocratizar e reduzir os custos. O texto cria cotas de comércio livres de tarifas. O acordo pode atingir 780 milhões de pessoas e um fluxo de comércio de até 274 bilhões de reais em produtos. Do lado dos europeus, o maior obstáculo é o protecionismo francês. Agricultores da França têm protestado bloqueando estradas. O governo publicou que o projeto como está é inaceitável na opinião de Emmanuel Macron. Já a Alemanha, Espanha e Itália pressionam para que o anúncio não passe de amanhã.